e fala aí galerinha tô de volta aqui no Warframe, vocês podem ver que eu tô com a é a Saren, tá toda preta mas é a Saren vamos lá, tô com a Saren aqui, eu coloquei a coloração dela inteira preta né, vou começar a fazer jus ao meu nick, Dark Dragon né, tô colocando tudo preto, consegui as peças da Bratton, fiz a Bratton, já upei ela coloquei algumas cartas nela, inclusive eu acho que eu vou ter que tirar duas cartinhas aqui por enquanto e colocar uma outra carta que vai ser bem mais vantajoso que é a Fang Fusilade, aqui Fang de Fusilade e é isso aí, agora já tô com 205 de dano de corte, tem uma outra que ela dá também dano de corte, só que eu não lembro o nome, eu acho que é Rupture, cadê? Eu acho que eu não vou conseguir colocar ela porque ainda não vou ter pontuação e eu tive a bela sorte de vim com a Bratton sem nenhuma polarização, então tipo eu não sei se eu vou gastar forma nela ou se eu não vou gastar forma nela ou se ela vai ficar mais com uma arma de colecionador, então tem essa daqui que é a Swatut Klup que dá mais 30% de dano de corte, aí eu ficaria com bastante dano de corte aqui vamos lá, que mais? Warframes eu tô com o Zephyr, consegui a Trinity, Oberon, tamo com a Nyx aí, o Hidroid eu comecei a upar ele, mas aí eu dei uma parada e eu tô com o meu Excalibur também que eu polarizei ele agora pouco e eu já tô terminando de upar ele novamente e tamo aí ó, todo preto com o símbolo do sindicato branco pra destacar bem pouquinho, o Frost já comecei a colocar ele preto, meio com azul e verde aqui ficou meio doidão, a Ember, também The Black, que mais? E eu tenho duas novidades na Forja que ainda não estão prontas e tem o, como é que é o nome? o Bull Prime que tá nas minhas costas aqui e vamos lá e eu consegui juntar as peças da Ember Prime, a Ember Prime não tem mais pra dropar, agora é só comprando mesmo e a minha Nyx Prime também, que tá na Forja, tá pra sair aí coloquei mais algumas armas a minha Odonata Prime tá com a falta 15 horas ainda pra sair, então provavelmente ela vai sair eu acho que hoje de noite eu tô aqui com um capacete da Ember, se alguém quiser eu vendo necessita DPL capacete do Loki, capacete da Nova, capacete de Operon, capacete do Valkyrie, chassi do Ash, chassi da Ember, da Nyx deixa eu ver aqui mais, sistema da Nyx tinha alguma outra coisa é que não aparece aqui, mas eu já comecei a fazer o Chroma, e eu preciso ver se eu farmo o Equinox depois aqui a Nova, eu tô precisando do chassi do sistema, vou ter que farmar também depois o Lock também, o chassi e o sistema o Valban, tô esperando cair algum outro alerta que dê o capacete ou o sistema pra mim tá podendo fazer e aqui eu tenho mais um BP da Paris Prime mais um da Brata, um da Soma, da Vectis essa daqui, a Aki Bronco e a Bronco caiu também esses dias aí a Recall também eu tô precisando de uma lâmina da Ankylos Prime pra poder fazer ela a Ciclos, eu tinha um receptor, eu tive que vender e eu tô precisando também de Telurion pra poder fazer a Itzal e eu acho que é isso aí então galera, eu vou ficar com o vídeo por aqui foi mais pra mostrar como é que eu tá o meu avanço aqui, como que eu tô no jogo eu consegui mais um ovinho de Cubrow coloquei o meu outro Cubrow em êxtase e tamo aí entrou acho que um Warframe, dois Warframes novos, a Trinity Prime e o Atlas então o pessoal tá indo tudo atrás desses Warframes agora então é isso aí galera, eu vou ficar com o vídeo por aqui se gostaram dê aquele likezinho pra me ajudar no canal compartilhem nas redes sociais eu vou começar a colocar vídeos novos de novo que eu fiquei meio ruim da garganta esses dias aí e aí é aquilo eu ia começar a falar e aí apareceu o Pato Donald aí já não ia ficar muito bom né mas então é isso aí galera vou ficar com o vídeo por aqui se gostaram dê aquele likezinho compartilhem e se inscrevam no canal pra ter novos vídeos falou um abraço e tchau tchau e aí e aí